Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente reunião, convocada em razão da aprovação do requerimento número 29 de 2015, de autoria da deputada Érica Cocay e subscrito pela deputada professora Marci Vânia, com o objetivo de discutir os problemas enfrentados pelo CEAU, Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavone. Informo que essa audiência será interativa com a sala de bate-papo online, onde para participar é necessário cadastrar-se no endereço edemocracia.câmara.gov.br. Repito, edemocracia.câmara.gov.br. Justificamos por enquanto a ausência do representante do Ministério da Educação, que não chegou ainda, a senhora Martinha Clareto dos Santos. E já convidamos para assumir o seu lugar na mesa a senhora Vera Lúcia Ferreira Mendes, coordenadora-geral de saúde de pessoa com deficiência, representando o Ministério da Saúde. Seja bem-vinda. O senhor Wenderson Rufino dos Santos, coordenador-geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, representando o secretário-nacional de promoção dos direitos de pessoa com deficiência, o senhor Antônio José Ferreira. Tudo bem? Qual que é a luz? O senhor Ronaldo Campos, coordenador da otorrinolaringologia do Governo do Distrito Federal e executor do contrato do CEAL junto à Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal. O senhor Giuseppe Rinaldi, diretor do Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavone, a senhora Mara Roig, presidente da Associação de Pais e Amigos da CEAL. Tudo bem, Padre Doutor? Seja bem-vindo. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. O expositor fará suas explanações em 15 minutos. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo o senhor expositor de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que essa reunião está sendo gravada e por isso solicito que falem ao microfone o nome do parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Agora eu passo a condução dos trabalhos para a deputada professora Marci Vânia, uma das autores do requerimento a quem eu convido para ocupar o nosso lugar aqui na presidência da presente sessão. Boa tarde a todos e a todas. Queria dar boas-vindas a todos que compõem a mesa. Em nome da Mara Roegue, eu cumprimento a todos da mesa. E um boas-vindas especial às mães e pais de alunos que estão aqui. Mas mais especial ainda, boas-vindas às crianças que estão aqui. Acho que essa é a reunião mais alegre que a gente vai fazer. Aí as crianças estão abrilhantando. Então vamos começar nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao padre Giuseppe Rinaldi. O senhor tem 15 minutos para a sua explanação. E a gente... 15 minutos para a sua explanação. É o tempo... Na verdade não é o suficiente, mas é o que a gente pode estar dispondo, porque a mesa é bastante grande, né? Então, padre, reconcineu a palavra. Eu agradeço primeiramente pela palavra. Estou caindo do céu. Não só do céu, mas do céu. Porque... Não esperava isso. Porque este encontro foi solicitado pela PAC. Não especificamente pelo céu. É um questionamento da associação dos pais. O céu está por trás disso. Porque é um problema que os pais estão sentindo. Que os pais estão sofrendo. Que o céu, consequentemente, carrega junto com os pais. Porque vê o que está acontecendo com essas crianças que vocês estão vendo. O céu, desde sempre, em 1973, quando começou a sua ação aqui no Distrito Federal, se propôs três objetivos que se tornaram depois as políticas públicas em relação aos surdos, aos deficientes auditivos. Os três objetivos foram primeiramente o diagnóstico e a reabilitação precoce. Quando não se falava nada disso, nós começamos, criamos um centro audiológico para diagnosticar e começar logo, o mais rápido possível, a reabilitação da criança surda. Então, criamos um centro audiológico para diagnosticar, para determinar o grau de perda e, consequentemente, a paralelagem necessária para reabilitar o surdo. segundo objetivo foi definir o histórico escolar com a seriação. Quem tem os cabelos brancos sabe que, antigamente, não tinha seriação no ensino especial. Nós, desde 1973, começamos a oferecer o ensino primeira série, segunda série, para dar um histórico escolar normal aos deficientes auditivos. Terceiro objetivo era a inclusão do surdo numa estrutura normal. Então, nós criamos, sim, uma escola especial, mas, quem tinha condição, nós incluímos numa estrutura normal. Alguns ficavam conosco no tempo integral, outros já frequentavam o ensino regular. Quem podia, nós inseríamos na estrutura regular do ensino normal, do ensino oferecido pela estrutura pública, e nós acompanhávamos no horário contrário. Isso foi desde o começo, 1973, 74. Isso nos acompanhou ao longo dos anos, tanto que, ultimamente, nos últimos anos, nós tínhamos só até a alfabetização, até que veio a política do MEC e fomos convocados pela Secretaria de Educação, dizendo, junto com as outras entidades que trabalhavam com o ensino especial, dizendo, não pode mais ter escola especial. Então, nós nos tornamos simplesmente uma instituição que trabalha até hoje como apoio à inclusão. E, nestes anos, nós sentimos como isso se torna difícil para os alunos surdos serem, em modo especial, alfabetizados numa estrutura regular. E, por isso, os pais nos procuraram para questionar isso, para nos perguntar, para nos pedir que se voltasse a ter, ao menos, nos primeiros anos do ensino fundamental, um tempo integral para oferecer um ensino mais específico para os alunos surdos, para que fossem alfabetizados com o horário integral, para depois serem incluídos de novo e pudessem continuar numa estrutura regular, melhor que for possível. Por isso, que é uma necessidade que os pais sentiram que fosse oferecido ao aluno surdo um atendimento mais específico, mais integral, para que pudesse aprender melhor, ter um acompanhamento mais intensivo, para que pudesse superar o processo da alfabetização com uma tecnologia, com uma atenção mais específica, para que uma vez alfabetizado, pudesse depois ser acompanhado com reforço escolar, com uma atividade específica, reabilitativa paralela, mas pudesse ser incluído numa escola regular com mais facilidade. nesse intertempo nós conseguimos também outra façanha de ajudar o surdo também através de um implante coclear, nós já temos mais ou menos quase uns 200 alunos que foram implantados em nível de implante coclear, que facilita ainda mais essa aprendizagem da língua portuguesa, que poderia ainda mais facilitar, seja em nível de alfabetização, seja em nível de inclusão, mas de qualquer jeito sentimos como é difícil o surdo ser alfabetizado numa estrutura de ensino regular sozinho numa turma de alunos ouvintes. Então, esse é o nosso problema como SEAL, esse é o problema verdadeiro dos pais, que estão questionando ao SEAL indiretamente, acho a Secretaria de Educação mais diretamente, para que possa ser revista esta diretriz que foi imposta ao SEAL alguns anos atrás como diretriz do MEC e que no Distrito Federal como diretriz da Secretaria de Educação e que o SEAL se sente meio constrangido em ter que dizer nós não podemos fazer nada contra nem a Secretaria de Educação menos ainda contra o MEC sem discutir antes esta situação publicamente é por isso que estamos aqui hoje para questionarmos juntos este problema e dizer se o SEAL está disponível se a Secretaria de Educação está disposta a abrir um diálogo e ver quais são as possibilidades de oferecer de novo aos alunos surdos esta chance de ter um horário integral ao menos no período da alfabetização para poder estabelecer um serviço específico de horário integral no período nos anos da alfabetização para depois ter uma possibilidade de uma inclusão mais efetiva mais frutuosa depois ao longo do íter do currículo escolar todo do aluno surdo eu agradeço Obrigada Padre José Rinaldi Autora do requerimento a deputada Érica Cocay já está aqui conosco eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos a ela Obrigada Vamos desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês agradecer a deputada Massivânia que junto comigo fez o requerimento para que nós pudéssemos estar discutindo aqui a situação do SEAL e essa audiência ela foi construída com muito diálogo ela foi tecida com muito diálogo ela foi tecida por um movimento dos pais das mães daquela instituição que querem expor os problemas que enfrentam e ao mesmo tempo buscar as soluções que são soluções que tem que partir via de regra do poder executivo e que tem diálogo com várias políticas públicas particularmente com a política de educação e com a política de saúde essas duas políticas elas estão presentes dentro da instituição do SEAL nós tivemos algumas vezes no SEAL fazendo esta discussão uma experiência que nós já conhecemos há algum tempo e ao chegarmos lá a situação estava bastante precária porque não havia o pagamento dos convênios que me parece foi regularizado e entretanto há demandas demandas de reposição de entrega do UFM demanda de manutenção dos próprios aparelhos e há uma reivindicação acerca que aqui já foi falado pelo padre Giuseppe acerca da necessidade de um processo de alfabetização ele se dar na instituição porque a partir daí há uma compreensão da própria instituição que isso provocaria mais fortalecimento e melhores condições para que esses meninos e meninas pudessem em seguida adentrar a escola na rede pública de educação aqui do Distrito Federal então portanto nós temos uma série de reivindicações já tivemos diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República porque havia um convênio dentro do programa Viver Sem Limite e que não estava se efetivando enfim é uma construção o SEAL existe há muito tempo faz parte da história do Distrito Federal faz parte da história do Distrito Federal e negavelmente nós vamos nos deparar com meninos que estiveram no SEAL e que hoje são profissionais que exercem com primor as suas atividades nós vamos nos deparar com meninos e meninas que passaram pelo SEAL e que estão nos bancos de faculdades no dia de hoje e que são meninos e meninas absolutamente realizados do ponto de vista profissional por isso essa instituição que é uma instituição que está aqui no Distrito Federal que vem de uma compreensão internacional diria eu acerca da capacidade da sociedade de se fazer democrática ao abrir os espaços para que todos e todas tenham as mesmas oportunidades então portanto esta experiência aqui no Distrito Federal ela faz parte da história da própria cidade e ela e a gente lida com ela ela dialoga com ela todos os dias das nossas próprias vidas nós vamos entrar no SEAL vamos ver bebês que ali estão que estão enfim aprendendo a escutar de uma forma mais plena porque todo ser humano escuta ainda que alguns não escutem pelos ouvidos mas todos os seres humanos escutam mas a possibilidade de que tenha a igualdade de oportunidades por isso é um prazer imenso ter vocês aqui nesta Câmara Federal para que nós possamos mostrar para todo o Brasil esta instituição que existe aqui no Distrito Federal a necessidade de pontuarmos e darmos visibilidades aos problemas que ela enfrenta para que nós possamos enfim superá-los e eu só encerro essa fala inicial antes de passar a palavra para a nossa próxima oradora é dizendo da emoção das mães e dos pais da emoção das mães e dos pais que ficam ali e muitas vezes ficam horas ali naquela instituição para segurar que seus meninos e meninas tenham contato com aquela instituição o CEAL para que o universo possa se abrir para eles e eles possam viver na forma mais plena a sua própria humanidade e ali as histórias desses meninos e meninas e com seus pais e mães que fazem daquela instituição o espaço e a porta aberta para que nós possamos ter os nossos filhos e as nossas filhas com uma vida melhor ou mais felizes do que nós mesmos porque esse é o exercício da maternidade é o exercício da condição de termos meninos e meninas termos filhos e filhas a gente sente a alegria deles mais do que eles e a gente sente a tristeza deles também muito mais do que eles então cada vez que o menino consegue superar as suas próprias limitações aquilo é a superação das limitações por parte das mães e por parte dos pais por isso eu dedico esta audiência pública e esta oportunidade de diálogo e de discussão a instituição e particularmente aos pais e mães que são aqueles que não desistem nunca e aí vão traçando caminho traçando caminho traçando caminho e chegam aonde o ser humano pode chegar como anjos que somos anjos de uma asa só a gente sempre precisa de um outro anjo para poder alçar voo e a gente está sempre alçando voo quando a gente se percebe enquanto anjo e quando a gente se percebe enquanto anjo de uma asa só é uma alegria imensa sintam-se absolutamente em casa nesta instituição e nesta comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e com isso eu passo a palavra a senhora Mara Roig que aqui representa pais e mães daquela instituição boa tarde a todos eu sou a presidente da associação e estou aqui para falar em nome de cada pai de cada mãe que está aqui nós temos algumas coisas que nós temos reivindicado que nós achamos importante para as nossas crianças e para o melhor desenvolvimento delas hoje porque um pai uma mãe sempre quer o melhor para o seu filho então a nossa luta aqui é por melhorias para a vida dos nossos filhos nós temos hoje a maioria das crianças que estão aqui são implantadas as outras crianças usam o ASI que é um aparelho auditivo e nós estamos aqui com o mesmo objetivo que é melhorias e eu queria levantar algumas coisas que tem nos preocupado e que é necessário para a gente o padre José já levantou essa questão que nós temos interesse que essas crianças fossem alfabetizadas no SEAL e depois fossem inclusas por que isso? porque tem crianças deficientes auditivas que vão para a escola e ao invés de serem incluídas elas são excluídas e eu vou falar um pouco da minha experiência a minha filha já passou por três escolas por que? porque toda vez que eu era na escola minha filha estava sentada sozinha nem lanchar com as outras crianças ela lanchava isso é inclusão? não isso não é inclusão e a terceira escola ela está hoje então eu gostaria de pedir a vocês governantes que ajudam a governar esse país que olhasse isso com carinho nós estamos pedindo para que elas fiquem estudando no SEAL mas que elas tenham uma preparação mais longa e melhor a ser incluídas e nós estamos no SEAL há muito tempo e sabemos que o SEAL está preparado para isso porque Deus coloca anjos na vida da gente o padre José é um anjo na vida de todo mundo aqui que abraçou essa causa das nossas crianças então era o que nós queríamos pedir para vocês que elas tivessem um tempo de alfabetização naquele lugar porque nem toda escola trabalha com a inclusão do jeito que deveria ser e outra coisa que tem nos preocupado muito é a questão desses aparelhos essas crianças são implantadas a cirurgia é cara o SUS paga essa cirurgia mas nós temos um grande problema depois dessa cirurgia que é as crianças são implantadas e as peças são caríssimas e crianças todo mundo sabe elas correm pulam e a maioria dos pais aqui o teto salarial é no mínimo dois salários mínimos tem família aqui que vive com um salário mínimo então eu trouxe aqui alguns orçamentos de peças para vocês terem uma ideia do quanto custa uma peça do implante coclear se quebra uma bateria tem baterias que custam mil e duzentos mil e oitocentos depende da marca do implante aí eu pergunto uma família que ganha dois salários mínimos consegue pagar uma peça dessa não um cabo custa seiscentos e oitenta reais se eu ganho um salário mínimo como eu vou pagar esse cabo então é isso que nós queremos sabe que se abra um leque porque existe uma portaria né essa portaria ela veio do dia dezoito de dezembro de 1914 né que é a portaria dois sete sete e meia essa portaria está dizendo aqui né que pelo SUS as crianças tem o direito tem o direito que essas peças sejam é que seja feito a manutenção delas que elas sejam trocadas por danos que não tem mais conserto eu tenho crianças aqui que está há meses sem um implante coclear porque o pai não consegue comprar a peça eu tenho uma mãe aqui que o processador quebrou custa quatro mil reais aí a empresa diz assim você pode pagar em dez vezes quatrocentos reais como que um pai de família que ganha o salário ele vai tirar quatrocentos reais da sua renda de dentro de casa então eu estou pedindo sabe nós estamos aqui pedindo só que se cumpra a lei sabe que isso aconteça que isso saia do papel porque nem todo mundo tem condições vocês vão ver pais aqui que deixaram sua vida profissional de lado para cuidar dos filhos para viver para os filhos para ir para o céu passar uma tarde uma manhã numa sala sentada para que o seu filho tenha uma qualidade de vida melhor para que o seu filho seja aceito na sociedade então eu tenho uma portaria que diz que essas peças devem ser trocadas devem ir em manutenção e isso não está acontecendo enquanto isso eu tenho crianças aqui que estão sem ouvir e não ouvir para uma criança que é implantada que usa um ASE isso é importante demais elas ficam agressivas pai, peraí tiraram minha audição como é que é isso? eu estava ouvindo agora eu não vou ouvir mais então isso gera um grande problema para nós a criança se torna agressiva ela perde o implante o tempo todo e eu gostaria que vocês sabe olhasse desse ouvido sabe a essas questões que nós estamos levantando aqui outra questão que os pais nós gostaríamos de levantar aqui existe um aparelho que chama sistema FM esse aparelho ele é um microfone sem fio que o professor coloca na sua roupa né ou pendurado no seu pescoço e existe outro microfone no ouvido da criança a partir do momento que o professor usa esse microfone o que é que vai acontecer? retira todo o ruído não tem diferença de volume por quê? se eu gritar minha filha lá na porta existe uma diferença de volume pra ela o que o FM não vai fazer essa diferença mais porque esse microfone faz com que a audição saia dentro do ouvido dela melhora? melhora melhora na aprendizagem dela? melhora porque numa sala que tem 15, 20 alunos ela vai estar escutando super bem o professor e nós gostaríamos né de colocar essa questão desse aparelho porque as nossas crianças estão inclusas mas elas precisam ouvir bem pra aprender e outro problema que nós estamos tendo né é com a questão do TFD muitas crianças foram implantadas aqui no HUB outras crianças foram implantadas em Natal outras em Bauru e o que é que tá acontecendo? tem pais que não estão indo mapear porque esses implantes tem que ser mapeados né eles olham todos os eletrodos e o que que tá acontecendo? o TFD não tá repassando o dinheiro então os pais não tão indo por que fazer esse mapeamento fora do DF? porque não tem dinheiro pra ficar lá dois dias pra fazer todos os exames testar todos os eletrodos e isso tá atrapalhando o andamento das crianças porque tem criança que vai de ano em ano e onde a lei diz que crianças implantadas depois de quatro anos devem fazer esse mapeamento uma vez ao ano já não tá acontecendo isso mas tem crianças que já são mapeadas de dois em dois anos né então se acontece alguma coisa eu vou saber daqui dois anos por quê? porque eu não tenho ido mapear minha filha e o TFD literalmente não tá repassando esse custo pra que a gente possa ir e mapear essas crianças ou se não que nós pensássemos em outra coisa sabe que mapeasse aqui em Brasília mas o que não cabe é essas crianças ficarem sem mapear bom é a única coisa literalmente que nós buscamos pros nossos filhos né é a igualdade e o respeito e nós estamos aqui justamente por causa disso pra que nossos filhos sejam respeitados que nós busquemos essa igualdade todos juntos e que vocês pensasse sabe nessa causa porque quando você diz assim eu tenho um filho deficiente eu tenho um filho especial não é a minha filha que é especial eu sou especial porque eu creio que Deus só dá filhos especiais pra quem é especial porque se você olhar aqui cada mãe deixou a sua vida eu tenho outros filhos eu vou ser avó mas a minha prioridade é a minha filha deficiente auditiva por quê? porque eu quero o que todas querem aqui que a minha filha tenha uma qualidade de vida eu quero que a minha filha seja oralizada ela é implantada crianças aqui que usam ASI querem ser oralizadas porque elas escutam elas deixaram de ser surdas? não minha filha não vai deixar só se acontecer um milagre mas a minha filha escuta e eu quero que ela seja oralizada o implante coclear foi uma opção minha foi uma opção delas e deles usar ASI foi uma questão de opção de todo mundo e em relação a essa alfabetização ser feita realizada no CEL o que que vai acontecer eu acho que é um conjunto pessoas preparadas para trabalhar com crianças deficientes e mais fonos preparadas para trabalhar com crianças deficientes e isso se chama grupo e eu acho que nós estamos precisando agora o que nós estamos pedindo para vocês é que vocês olhem a questão dessas crianças sabe com carinho olha o rosto delas elas só querem ter uma vida melhor então os itens que nós queremos agora no momento é essa qualidade de melhora para os nossos filhos e eu quero que vocês pensem com muito carinho sabe com muito amor porque uma mãe que deixa a sua vida profissional para cuidar do filho para que o filho tenha essa mãe é muito especial e o que eu tenho para dizer é isso em nome da associação em nome de todos os pais que estão aqui quero agradecer a fala da Mara que aqui falou em nome dos pais mães daquela instituição e apenas pontuar algumas as demandas são claras do ponto de vista da entrega do FM para clarificar selecionar a própria fala a questão da reposição que é importante a reposição de baterias dos equipamentos até porque ela falou mas na reunião que tivemos lá uma mãe também falava isso ela falava minha filha quando não conseguia mais escutar porque nós não tínhamos mais como é repor a bateria ela ficou irritada porque ela teve o direito de escutar e de repente esse direito foi tirado dela e ela não conseguia entender porque que ela já não escutava então a importância de você assegurar a reposição a importância do tratamento fora de domicílio como aqui já foi falado se você fez aqui em Brasília não se faz esta cirurgia não é isso? com implante o HUB faz o implante mas muitas vezes as pessoas fazem fora de Brasília e quem faz tem que mapear então se você faz fora de Brasília você vai ter que fazer um mapeamento fora de Brasília e muitas vezes a família não tem como custear a sua estadia lá ou a sua ida e a sua estadia naquele local que está credenciado ou referenciado para fazer aquele mapeamento então portanto as demandas estão bem pontuadas para a lei do tempo integral que já foi também colocado para a Secretaria de Educação as demandas estão bem pontuadas me parece que o Secretário de Educação de Saúde porque nós tivemos com o Secretário de Saúde e o Secretário de Saúde se comprometeu e foi à instituição para escutar a fala de todas e todos que ali estavam uma fala de angústia mas também uma fala de muita fé e de muita esperança e nós precisamos a partir desta audiência de pontuados os problemas identificando-os como estão sendo identificados nós vermos as propostas ou as ações necessárias para superá-los então com isso eu passo a palavra à Vera Lúcia Ferreira Mendes que aqui representa o Ministério da Saúde até porque nós temos convênios que foram estabelecidos do governo federal com o governo local e é preciso que nós possamos mapear também todas essas relações e as condições desses convênios no dia de hoje depois eu vou passar para o Ronaldo que representa a Secretaria de Saúde e por fim eu passo para o Ederson que representa aqui a Secretaria de Direitos Humanos após a fala da mesa nós vamos abrir para as pessoas que queiram falar com a prevalência dos parlamentares mas nós vamos abrir por um tempo um número limitado de pessoas por volta de oito pessoas nós vamos abrir para que possam falar em três minutos e depois nós devolvemos a mesa para suas considerações finais por um prazo também de três minutos então nós vamos acabando esta fala da mesa nós vamos abrir com a prevalência para os deputados para no máximo oito pessoas que possam que queiram fazer uso da palavra por três minutos e em seguida nós devolvemos para a mesa e vamos ir na conclusão das nossas resoluções desta audiência pública então com a palavra a senhora Vera Lúcia Ferreira Mendes que aqui representa o Ministério da Saúde Bom boa tarde a todos agradeço de novo a comissão pela oportunidade de estar aqui essa comissão é a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência aqui na Câmara ela é uma comissão muito querida muito atuante com parlamentares muito envolvidos com a causa e elas tem tem sido de grande ajuda no avanço das políticas públicas bom eu estou falando aqui pelo Ministério da Saúde e queria dizer para vocês algumas questões antes de ir pontualmente aqui já anotei várias demandas e assim a gente tinha o CEAL ele era uma unidade habilitada pelo Ministério da Saúde para saúde auditiva e ele a partir do Viver Sem Limites ele é habilitado como ser dois para nós fazendo duas modalidades de reabilitação auditiva e intelectual incluindo aí todo o trabalho de linguagem né de comunicação que o CEAL já fazia inclusive com muita competência eu tive em 2013 em 2012 visitando a entidade padre estava lá conversamos a equipe técnica o Ministério ficou muito bem impressionado com as instalações do CEAL e com todo o trabalho que lá se desenvolvia identificando claramente desde o início do Viver Sem Limites que é essa nova política que visa justamente fazer transferência de maiores recursos para o atendimento a pessoa com deficiência que o CEAL era uma uma entidade que nos traria não só nos traria como nos traz o maior orgulho de pertencer a rede de cuidados da pessoa com deficiência no Brasil então defendemos isso com o Ministério junto com vários colegas o quanto não poderia se desperdiçar um ponto de atenção como o CEAL para compor esta rede o CEAL foi habilitado em 2013 no final de 2013 é importante colocar que aí ele passa a receber o Distrito Federal passa a receber recursos de custeio para melhorar e aí óbvio na relação interfederativa que é o SUS é preciso que entenda isso o governo federal cria políticas diretrizes tenta melhorar ali as transferências de recurso federal e tenta ajustar para que estados e municípios trabalhando os três entes de modo absolutamente cooperados é que gera um efeito positivo na ponta para o usuário o ministério então ele fez uma primeira ação importante vamos habilitar o CEAL junto com o grupo condutor do DF reconhecendo a expertise do CEAL e passa a transferir o recurso a gente tem ciência de que o CEAL não está recebendo esse recurso desde então não foi imediato porque há um trabalho que o colega vai explicar melhor da contratualização que tinha que ser feita de todo modo eu preciso declarar que o ministério está lá e o recurso está depositado no DF em relação às pautas específicas também é importante eu acho que assim é super importante audiências como essa para que a gente ouça de verdade como que as políticas que a gente está formulando quais são os problemas de viabilidade na ponta porque a gente precisa ajustar sistema FM a gente também incluiu no SUS e isso também é da política do viver sem limites a nova ele não era incluído a gente incluiu o sistema FM já prorrogamos por três vezes a portaria FAEC o que é FAEC quando a gente incorpora uma nova tecnologia no SUS quer dizer que a população tem direito a ela o serviço é que faz a concessão entrega faz avaliação e entrega hoje todo estudante todo estudante brasileiro criança adolescente tem direito ao sistema FM tá claro criança e adolescente surdos tem direito ao sistema FM além do AASE e a gente fez essa incorporação é uma tecnologia muito cara mas isso não tem a menor importância nessa avaliação porque é uma tecnologia que de fato equipara oportunidades um estudante só com a AASE ou com implante na sala de aula ele tem um desempenho acadêmico ele perde informação de conteúdo em relação a outro aluno então o sistema FM tinha que vir e a gente implementou como que a gente implementa é uma tecnologia nova então a gente faz FAEC FAEC é assim a gente dá um prazo o serviço começa a fazer a concessão e a gente tá registrando e fazendo uma série histórica ok a parte a gente deixa um tempo fazendo série histórica pra entender a necessidade de cada serviço de cada região de cada secretaria e aí uma hora a gente vai fechar esse FAEC e vai colocar no teto enquanto isso o DF faz a concessão avisa o ministério o ministério paga 100% tá agora a gente tá observando no Brasil por que que a gente teve que prorrogar três vezes já a portaria porque entre o ministério soltar a portaria de incorporação ó agora é direito de todos e a ponta começar a fazer óbvio que tem um trabalho que é do gestor estadual e municipal que é de reconhecer essas normas fazer a listação aquisição do equipamento então tem um tempo disso chegar no usuário a hora que chega a gente por que que eu prorroguei porque eu tô observando que alguns estados e municípios estão com a produção zerada produção zerada significa que ele não tá fazendo a concessão por algum problema ou é um problema de licitação ou é um problema outro qualquer técnico x então o que o ministério tem feito é comunicando pedindo esclarecimentos às secretarias estaduais e municipais que não estão fazendo a concessão porque a gente tá preocupado com a série histórica vocês entendem porque se eu não tiver a série histórica amanhã a gente fecha e se a produção tá zerada o teto de ampliação é zero zero sobre zero é zero e aí é por isso que a gente tem falado com os coordenadores da rede da pessoa com deficiência de estados e municípios é importante fazer a concessão se organizem não só do sistema FM como várias tecnologias novas porque a gente depois de um prazo vai fechar a série histórica e esse dinheiro vai pro teto pra ele dar continuidade ao processo tá claro então assim a gente já prorrogou três vezes porque de fato tá baixa o colega vai dar mais detalhes né Ronaldo mas ele já comunicou que inclusive parece que na nova contratualização essas coisas tendem a se regularizar em relação então a TFP tá como a deputada já esclareceu a gente eu vou levar isso pro escrevi vou levar isso eu não cuido do implante porque é um procedimento cirúrgico isso fica em outra área do ministério mas vou levar eu entendi eu entendo claramente qual é a demanda então por um lado é precisa regularizar as questões de TFP né porque esse tratamento fora domicílio ele também é um direito instituído no SUS e precisa regularizar junto as secretarias estaduais e municipais enfim ou o DF né que não é nem estadual nem municipal é o DF é a situação particular e regularizar pra que as famílias possam fazer esse mapeamento em relação ao ter mapeamento aqui a gente é uma questão técnica que eu vou levar prometo eu vou ser cobrada pela casa pela comissão né e trazer uma resposta o mais breve possível porque de fato é o seguinte como é um procedimento cirúrgico que envolve uma série de questões inclusive do próprio procedimento e de garantia do equipamento enfim do dispositivo implantado quem faz a cirurgia em geral é quem dá todo o prosseguimento do cuidado e das testagens ali mas nada impede que eu leve essa questão e que a gente possa junto com a área técnica responsável pensar um desenho melhor que dê um acesso mais fácil ao usuário né independente até lá acho que a saída seria regularizar essa situação do tratamento fora do domicílio que também é um direito garantido pelo SUS em relação bom ao aparelho de amplificação sonora isso está garantido já melhor desenhado importante dizer que com o aparelho auditivo e o sistema FM a gente tem o serviço quando concede para o usuário tem regras muito claramente estabelecidas em portaria existe um período de garantia que a empresa tem que dar então essas questões de manutenção por um período se eu não me engano de dois anos em geral em média nos serviços a própria empresa garante a sua manutenção tá acho que implante até um pouco mais esse prazo e a gente depois disso o que a gente já implementou no SUS mas que também é um procedimento que a gente se compromete a assentar com o DF para esclarecer a gente criou um procedimento de manutenção de órtese prótese e de OPM no SUS por que que a gente criou esse procedimento de manutenção justamente para que a gente pudesse também contribuir com o orçamento federal para os estados e municípios fazerem manutenção aparelhos auditivos a gente sabe disso a criança tem que trocar o molde com frequência ela tem que trocar o tubinho né ela tem que trocar partes do equipamento que enfim pelo crescimento pelo próprio crescimento da criança ou por uma questão de uso que é natural que se quebre então esse tipo de manutenção tem que ser dada né já existe um procedimento do SUS é fato que antes do Viver Sem Limites não existia esse procedimento e portanto os estados e municípios tinham que arcar com esse custo sozinhos hoje o governo federal participa desse custo criou o procedimento o valor ele também está em FAEC né então a gente eles podem começar a registrar esse tipo de manutenção lá agora grandes manutenções como por exemplo foram citadas aqui isso é tudo equipamento eletrônico de alta tecnologia muitas vezes o que quebra no aparelho depende do que está quebrado não tem conserto o conserto sai mais caro que a aquisição de um novo equipamento nesses casos também há saídas é preciso que o serviço identifique isso comunique e conceda um novo equipamento quando esse equipamento para consertar é mais caro inclusive que o próprio equipamento então existem essas regras no SUS essas regras hoje há um tempo atrás elas não estavam automatizadas ou garantidas há muitos anos atrás aparelho auditivo já está há muito tempo o sistema FM entrou agora manutenção entrou agora eu acho que o que a gente está precisando e do ponto de vista do ministério e tenho certeza em nome do novo ministro da saúde em nome do novo secretário da SAS que tem não tenho dúvida que eles estarão absolutamente sensíveis aqui tudo que coubera o ministério da saúde ainda fazer ou apoiar estados né o DF municípios a conseguir se organizar melhor para que essa conquista que hoje é direito chegue de fato a usuário né a população a gente fará estamos à disposição tá por fim eu só queria colocar uma coisa antes que fique eu não gosto de deixar nada muito sem resposta eu tento não deixar as baterias de aparelho auditivo de fato elas não estão incluídas tá no SUS ele não garante as baterias né só o equipamento quando ganha ele vem com algumas e depois ele não garante isso já foi feito um estudo técnico pelo ministério e a gente tem muita dificuldade de fazer essa de dar essa garantia por falta de condições orçamentárias mesmo porque é um o impacto é enorme tá do SUS garantir isso 100% para todo usuário então a gente está estudando mas eu prometo que a gente pode estudar tecnicamente como fazer um desenho de uma política que garanta pelo menos aquelas populações talvez com cortes sociais garantir aqueles que de fato não tem condições porque entendam quando a gente não pode prometer tudo porque seria responsabilidade a gente já fez esse estudo e a gente viu que é impossível garantir 100% indiscriminadamente então a gente teria que fazer um outro corte isso pode estar em estudo técnico tá o que que a gente vai garantir de que jeito quem vai ter direito e quem não no sentido de vai ter que quem puder vai continuar garantindo a sua essa manutenção tá bom meu tempo já acabou mas enfim de qualquer maneira eu estou numa alegria sem fim esse plenário tá lindo e eu queria dizer que eu apoio plenamente a rede da pessoa com deficiência essa agenda e particularmente o CEAL que está aqui maior carinho ao CEAL respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem e contem conosco para qualquer coisa que vocês precisarem a minha área está disponível a trabalhar para melhorar isso aí a gente vai anotar e podem cobrar tá bom obrigada obrigada doutora Vera Lúcia eu concedo a palavra agora ao senhor Ronaldo Campos secretário de saúde do governo do Distrito Federal boa tarde meu nome é Ronaldo eu sou do grupo condutor da rede da pessoa com deficiência todas as diretrizes que nós seguimos no Distrito Federal elas são diretrizes realizadas pelo Ministério da Saúde então as políticas que nós realizamos elas são subordinadas às políticas federais então nós não tomamos nenhuma medida em desacordo às políticas nacionais em 2013 o CEAL ele foi credenciado para ser um ser esse período no início de janeiro de 2014 só para vocês entenderem nós realizamos o projeto para poder o CEAL ser um ser esse projeto ele só foi de fato definido assinado no dia 15 de setembro de 2015 então gastou-se um ano e meio para ele ser assinado lá dentro do governo existem vários trâmites demorados e de responsabilidade por exemplo o GDF não poderia assinar com o CEAL se ele não tivesse um fundo garantidor desse repasse porque se o Ministério parasse por alguma razão de repassar esse dinheiro para o GDF nós GDF teríamos a responsabilidade de repassar então nós teríamos que ter a fonte garantida dentro do GDF às vezes o usuário na ponta ele sofre com isso mas de outro lado existem as questões jurídicas envolvidas todos os equipamentos que hoje são distribuídos ou dispensados vocês sabem o Tribunal de Contas eles cobram de nós e nós como executor do contrato somos nós que assinamos esse contrato todo mês a nota que vem do CEAL ela é uma nota hoje atual no valor de 379 mil 290 e 29 reais então ela é um valor muito grande então se houver alguma irregularidade nesse processo somos nós que vamos arcar somos nós que temos que dar explicação junto ao Tribunal de Contas então foram feitas várias exigências legais várias etapas para ser cumpridas e hoje felizmente o contrato foi assinado esse contrato que foi assinado atualmente ele contempla mensalmente 84 aparelhos 168 unidades de aparelhos de amplificação sonora 40 aparelhos FM por mês e as questões que eu estou vendo que vocês estavam solicitando reposição de peças existe uma verba dentro desse pacote que é repassado para o CEAL que é de manutenção é só do CEAL ser chamado de ser e é repassado mensalmente em torno de 140 mil mensal nesse valor está incluso a manutenção de algumas peças às vezes ela vai ser insuficiente para repor todas as peças mas pelo menos é uma tentativa de minimizar o problema em relação ao sistema que eu estava vendo que vocês estavam o tratamento fora de domicílio o GDF tem um outro contrato que não é exclusivamente com o CEAL sobre a saúde auditiva antigamente saúde auditiva então nós temos um contrato para o hospital universitário o hospital universitário ele realiza implante conclear então para o ministério público quando chega alguém lá pedindo que seja tratamento fora de domicílio eu tenho que passar ele pelo hospital universitário porque como eu vou autorizar ele fazer um tratamento fora de domicílio se eu tenho um contrato dentro da federação que faz esse serviço então nós só podemos fazer as coisas de acordo com a lei então nós não podemos autorizar tratamentos fora de domicílio se eu tenho um contrato dentro do GDF que faz manutenção ou faz mapeamento nós do GDF do grupo condutor temos o maior interesse em solucionar a maioria dos problemas o Júlio que é o representante que está aqui e eu e a equipe toda nós trabalhamos em parceria em prol da pessoa com deficiência em prol do CEAL e em prol do HUB só que muitas vezes existem várias entraves nesse percurso existem vários pareceres que precisam ser dados e não é tão rápido dentro da gestão pública esses documentos serem assinados muitas solicitações foram feitas esse novo contrato que foi assinado ele já contempla então hoje esse contrato ele contempla a distribuição dos aparelhos o diagnóstico a reabilitação a distribuição do sistema FM toda essa parte ela já que nós estamos realizando ela já faz parte da diretriz do Ministério da Saúde não é nenhuma inovação do GDF nós só estamos cumprindo exatamente o quantitativo que o Ministério preconiza então o CEAL depois que assinou esse contrato em parceria com o GDF eles tem que prestar um atendimento de 150 pacientes ao mês na saúde auditiva e 150 pacientes ao mês na parte intelectual o CEAL ele sempre trabalhou em parceria com o GDF e para nós hoje ele é fundamental porque nós não temos do ponto de vista da Secretaria de Saúde nesse momento nenhum parceiro para atender essa população então assim nós temos que manter o contrato anterior ele foi ele não poderia nem ser revalidado mas nós somos do Ministério Público e ele foi revalidado mesmo fora da lei nós tivemos uma concessão porque ele já tinha um prazo de 5 anos ele foi revalidado por 6 anos então geralmente a gente faz todo o esforço para que isso ocorra esse contrato que foi assinado ele tem uma validade de 5 anos pode ser renovado durante 5 anos e extraordinariamente por mais 1 ano então quando chegar quando falta 2 anos antes de findar o contrato nós recomeçamos um novo contrato e isso esses 2 anos às vezes não é o prazo suficiente para você aprovar um contrato desse para vocês terem uma ideia o montante de dinheiro que o GDF tem que separar do orçamento para manter esse contrato são 4 milhões 555 mil 483 reais por um momento em que o governo passa por dificuldades financeiras então é muito caro mas é óbvio que é um caro que não tem valor do ponto de vista individual isso não 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 tem como comparar a necessidade e o valor do usuário isso a gente não entra nesse mérito porque isso é direito nós sabemos disso e concordamos com isso plenamente deixa eu só lembrar esse dinheiro que é repassado para nós ele é repassado através de uma fonte é um dinheiro carimbado então ele não pode ser gasto em nenhum outro momento dentro do governo no governo anterior desde que ele foi credenciado como ser esse dinheiro foi repassando para o GDF como nós não tínhamos nós tínhamos o dinheiro mas nós não tínhamos assinado com o CEAL então o dinheiro ficava parado ele estava lá parado nós não podíamos gastar e não podíamos repassar para o CEAL porque nós não tínhamos como assinar um documento mensalmente para o CEAL o dinheiro ele continua parado no fundo agora que ele vai ser repassado depois da assinatura do contrato para o CEAL o contrato antigo que nós tínhamos com o CEAL ele ainda está em vigência mas todos os serviços contemplados no contrato antigo eles vão ser contemplados agora no novo contrato e o antigo ele vai ter que ser extinto porque legalmente você não pode ter dois contratos com o mesmo objetivo com a mesma empresa então o CEAL não pode ter dois contratos com o GDF sobre saúde auditiva então o anterior que é de 2011 o 084 ele vai ser extinto e vai valer agora o 085 de 2015 054 de 2011 e vai valer agora o 085 de 2011 por último gostaria de falar em poucas palavras toda a rede de cuidado ao a criança ao usuário que tem surdez no Distrito Federal ele é regulado isso foi uma luta imensa para a gente conseguir mas felizmente hoje todo usuário de qualquer classe social ele tem o mesmo direito ele faz o mesmo percurso dentro do GDF nós não temos hoje na fila da regulação nenhum usuário aguardando para ser atendido na saúde auditiva é diferente de eu dizer para vocês que não tem nenhum usuário aguardando aparelho auditivo porque depois que ele sai dessa fila ele vai para o centro de referência ou hospital universitário ou HUB gera-se uma PAC essa PAC dura mais ou menos 60 a 90 dias para o Ministério repassar o dinheiro e somente após isso é que o CEAU fornece o aparelho essa nota fiscal desde que nós assumimos todas as notas fiscais vocês são usuários sabem disso são assinadas porque futuramente o Tribunal de Contas pode cobrar da gente a dispensação desses equipamentos e nós temos que provar tecnicamente para onde foi gasto esse dinheiro então todo o serviço que o usuário tem na ponta hoje as consultas os testes vocês assinam uma nota essas notas são anexadas no processo e são guardadas se algum dia houver uma avaliação sobre questionamento sobre o valor da dívida tem como a gente provar tem prazo para utilização prazo para utilização para utilização para a liberação o prazo vocês perguntaram o prazo do dinheiro o prazo do dinheiro vai ser relacionado com a produtividade a gente não pode pegar lá 100 mil e passar para o SEAL só porque tem 100 mil tem que ter o serviço gerado então o serviço vai ser gerado porque o ministério repassava o dinheiro mas nós não estávamos autorizando o SEAL a fazer o serviço que ainda não tinha sido contratado ele só estava autorizado a fazer o serviço que já prestava anteriormente então teoricamente o dinheiro ele existe mas o serviço ainda não foi executado a hora que ele executar um novo serviço é que esse dinheiro vai ser repassado certo? eu vou passar rapidamente dentro do meu tempo a minha palavra para o Júlio por favor Júlio que é faz parte do grupo condutor então fora o SEAL a gente trabalha com vários outros outros centros de reabilitação dando do GDF Júlio por favor obrigado doutor Ronaldo fala para baixo pode ser gente obrigado e boa tarde a todos os pais alunos só para complementar juntamente com o agradecimento do SEAL como ser e isso também vem ao caso ser dito agora nós vamos repassar para o SEAL uma van que também foi cedida ao ministério para que possa refetuar o transporte dos pacientes de maneira uma van adaptada até hoje o ministério repassou essa van ela estava sendo utilizada pela Secretaria de Saúde para o transporte da pessoa com deficiência de que modo? na IPTG ela é distante da nossa oficina ortopédica que fica dentro do parque de apoio onde são dispensadas as órteses e próteses cadeira de roda muletas palmilhas e tudo mais e esse deslocamento ele era feito com ele é feito ainda hoje com a van que foi cedida ao ministério então ela não está sem uso pelo contrário está sendo muito bem utilizada mas no momento em que foi assinado o contrato junto ao SEAL a gente já está verificando e a possibilidade de estar apresentando ao SEAL a van e estamos fazendo a licitação para aquisição de dois novos transportes para mantermos o transporte entre a IPTG História da Parque Taguatinha e Guará e a oficina ortopédica do Distrito Federal está certo então essa van ela está sendo vai ser entregue para vocês para fazer o transporte dos meninos juntamente com isso fazendo parte da Rede Viver Sem Limites nós temos ainda o intuito no Distrito Federal da ampliação do serviço como centro especialidade de reabilitação entregando o plano de ação ao próprio ministério e colocando à disposição da população dos usuários alguns outros centros de reabilitação intelectual auditiva visual e física está certo então logo isso seja implementado a gente apresenta tanto a vocês quanto aos demais da casa é isso por último só para vocês terem uma noção de valor não como a gente recebe frequentemente eu vi a mãe a representante da associação das mães sobre as perdas e extravios porque as crianças são muito ativas enfim quando a criança perde todo o componente externo para vocês terem uma ideia um componente externo custa em média para o GDF 35 mil reais então e a gente tem que bancar o componente externo então é um custo alto então assim então o GDF trabalha também com orçamento curto então mas também tem um custo a saúde auditiva esses componentes eles são caros para o governo e às vezes ele bate na questão orçamentária do ano então este mês por exemplo eu tenho três três aparelhos para comprar três componentes externos então dá em torno de 100 mil reais esses equipamentos só para vocês terem uma ideia de custo muito obrigado agradecer ao Ronaldo ao senhor Ronaldo Campos e passar a palavra para o nosso último expositor à mesa que é o senhor Wenderson Rufino dos Santos que aqui representa a Secretaria de Direitos Humanos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República então portanto depois da fala do Wenderson nós vamos abrir como a gente tinha combinado previamente nós vamos abrir para até oito pessoas que queiram fazer uso da palavra por três minutos cada uma dando preferência ou prevalência como prevê o nosso regimento aos parlamentares e as parlamentares que se inscreverem e em seguida depois da fala de até oito pessoas nós devolvemos a mesa para a gente fazer as considerações finais e os encaminhamentos devidos então com a palavra o senhor Wenderson Rufino dos Santos Boa tarde para todas para todos obrigado pela apresentação excelentíssima deputada Dereca Okokai cumprimento a excelentíssima deputada Marci Vânia em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pelo convite assim como a Vera do Ministério da Saúde colocou a satisfação de estar nessa comissão é uma comissão que constantemente nós da Secretaria de Direitos Humanos temos participado das discussões das convocações aqui feitas para discutir temáticas importantes relativas ao processo de execução tanto de políticas públicas quanto promoção dos direitos das pessoas com deficiência então para mim é um prazer estar aqui nesse momento em que é mais ainda do que discutir apenas os pontos específicos trazidos por cada um seja pela associação mas na medida que os expositores iam colocando o modo como os pais as mães iam sinalizando concordando ou discordando com algumas falas momentos como esse são importantes quando a gente localiza uma política complexa como essa seja do ponto de vista da saúde mas também tem a ver com a própria política educacional como aqui colocada e nós estamos falando de uma execução de uma política que depende de uma grande inter-relação no que diz respeito ao papel do governo federal a papel também do governo do Distrito Federal e é momentos como esse que faz com que o quanto que a política não está sendo alcançada ou efetivada é importante para que nós consigamos olhar novamente para as políticas e ver o quanto que o redesenho e a avaliação qualitativa ela é necessária então nesse sentido a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ela é uma secretaria que faz parte do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e a coordenação ao que eu sou vinculado a coordenação geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência ela tem o papel de articular as políticas voltadas para as pessoas com deficiência no âmbito do governo federal entretanto essa articulação eu estou contando esse demarcando esse espaço não é apenas para dizer que o governo federal não tem a ver com essa temática aqui porque é óbvio que ele tem a ver com toda essa temática discutida aqui eu estou apenas reafirmando o papel e o compromisso da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência para continuar nessa discussão não é a primeira vez que nós da Secretaria participamos dessas discussões relativas a todas essas problemáticas em reunião no último 10 de agosto nós estivemos presentes não eu pessoalmente mas da minha equipe esteve presente no próprio CEAL já discutindo então ou seja esse aqui é um outro momento em que a gente continua tentando encontrar as soluções para essa problemática que atinge a todos e todas que certamente aqui é uma representação não estão todos mas que momentos como esses são importantes para a gente conseguir sentar e encontrar as soluções necessárias porque mais do que apenas mencionar o papel das políticas por exemplo no que diz respeito ao plano nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência que é conhecido da maioria de todos que é o plano viver sem limite desde 2011 ele cria uma série de estratégias para rearticular as políticas tanto na área da educação na área da saúde na área da acessibilidade e na área também da inclusão social nesse sentido a habilitação do CEAL como um centro especializado de reabilitação está envolvida dentro dessa política do plano viver sem limite como colocado pelos expositores aqui que me antecederam existe as atribuições tanto do governo federal quanto as atribuições do próprio poder do governo do Distrito Federal aqui relativo ao centro especializado de reabilitação eu me refiro especificamente a Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal então que já teve como também mencionado aqui já um primeiro momento de conversa com a Secretaria de Saúde nesse sentido no que diz respeito a temática de educação infelizmente o Ministério da Educação não está aqui presente embora tenha sido convidado e convocado um dos papéis que a Secretaria de Direitos Humanos ela enquanto articuladora das demais políticas das políticas que são executoras eu me coloco aqui à disposição dado que nós não tivemos aqui nesse dia a presença do Ministério da Educação eu me coloco aqui à disposição à Secretaria de Direitos Humanos para que nós consigamos fazer essa ponte somar os esforços junto ao próprio CEAL a associação de pais também do CEAL para que consiga de todas as demandas relativas aqui ao que toca a política especificamente de educação para que a gente consiga avançar nesse diálogo para que consiga colocar essas questões específicas do CEAL para que seja possível então encontrar as melhores alternativas dentro daquilo que a legislação dispõe mas dentro daquilo que também historicamente o CEAL oferece para a sociedade brasiliense então nesse sentido eu queria registrar aqui a disponibilização da Secretaria-Geral da minha coordenação geral para que a gente possa ser essa ponte esse mecanismo aí que facilite o diálogo junto ao Ministério da Educação dado que tem um conjunto de demandas aqui que precisam ser colocadas costuradas e dialogadas com o Ministério da Educação que infelizmente não está presente aqui nesse momento então conte conosco esse é o papel principal da Secretaria de Direitos Humanos da minha coordenação para conseguir fazer essa articulação no nível da política tanto do governo federal mas também fazendo com que as políticas cheguem no território para alcançar de fato as pessoas que alcançam essas políticas isso especificamente no caso da política de educação ok de fato a Secretaria de Direitos Humanos ela está acompanhando essa discussão no que diz respeito ao processo de execução das políticas seja de educação ou de saúde essas são as atribuições do próprio Ministério da Saúde do Ministério da Educação a minha fala era muito no sentido de continuar sendo essa possibilidade articuladora entre as demandas que o SEAL coloca e a gente conseguir encontrar as melhores soluções tanto do ponto de vista da política de saúde como já apresentado aqui a assinatura recente do repasse mas esse repasse precisa de chegar um conjunto de ações já disciplinadas pelo Ministério da Saúde mas precisam ser executadas pela Secretaria de Saúde outras algumas questões que ainda precisam do ponto de vista legal serem amarradas e avançadas e a minha colocação é mais no sentido de mais uma vez me colocar à disposição colocar à disposição a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência para continuar favorecendo esse diálogo para que de fato nós consigamos encontrar as soluções para essas problemáticas trazidas aqui do ponto de vista da política de educação e da política de saúde eu serei mais breve na minha apresentação inclusive para ceder espaço para o debate para os questionamentos que são a parte mais importante desse momento aqui de modo geral mais uma vez parabenizar esse momento outros momentos como esses precisam acontecer e a Secretaria de Direitos Humanos se coloca inteiramente à disposição como se colocou em outras audiências públicas aqui para que nós consigamos sentar com os atores responsáveis e encontrar as melhores soluções para alguns problemas que ora são simples ora alguns são complexos mas nós temos condições de encontrar essas melhores alternativas para essas problemáticas todas é isso muito obrigado pela oportunidade me coloco inteiramente à disposição bom terminadas as exposições a gente vai a gente vai passar a palavra a lista de inscritos para o debate Vanessa Monteiro eu vou ler a lista de inscritos Vanessa Monteiro Vanessa Cavalcante senhor Odail e Andréia Costa tem mais alguém querendo se inscrever como é o nome eu vou pedir para para a equipe até lá tudo bem eu gostaria de algumas coisas que eu escutei o esclarecimento porque eu estou ali escutando e acabei que não entendi em relação a questão do valor que a doutora Vera falou que era pontual que está lá parada é que o valor que é destinado ao CEAL em relação a questão das peças a questão do FM que já está destinado o doutor Reinaldo também falou eu queria saber se nós teremos que primeiro arcar para depois receber não isso é uma coisa que já está já é certa né outra coisa em relação ao FM nós temos uma dificuldade de entendimento em relação a lei do FM a portaria eles estão destinados até as crianças de 17 anos foi e acima de 17 então de 5 a 17 os adolescentes que saíram que vão para a faculdade que vão tentar se formar e que tem essa necessidade de encontrar nas aulas uma melhor aproveitamento com a FM isso seria muito melhor e eu queria saber se isso vai se estender essas pessoas uma outra coisa também a Mara falou que sobre alfabetização o CEAU já foi uma escola integral e nós queríamos que realmente as crianças fossem alfabetizadas se isso realmente seria possível ou a gente teria que continuar pensando que um dia isso pode ocorrer no caso da Secretaria de Educação vocês vão responder agora ou passam a pergunta primeiro todos vão fazer as perguntas e depois se responde de uma vez só para otimizar o tempo boa tarde eu queria parabenizar por esse ato agradecer a deputada o que nos coloca aqui em dúvida eu acho que para todos os pais que fizeram implante coclear fora do Distrito Federal porque antes do HUB fazer esse implante nós já fizemos o nosso espírito fora do Distrito Federal como vai ficar a situação dessas crianças que precisam ainda fazer o mapeamento fora do Distrito eles irão responder depois certo e outra coisa eu queria saber também as nossas crianças que estão sendo alfabetizadas se o pedido dessas mães ah você perguntou né então desculpe eu acho que é só o que me preocupa também é o UFM que já ela se perguntou para os jovens acima de 17 anos como pai eu me preocupo porque eles precisam fazer faculdade e só está até 17 anos outra coisa também que nós queremos saber é a questão dos repassos das verbas que meses anteriores ficaram atrasadas e o CA não teve condições de dar prosseguimento o CA hoje é deficiente no trabalho fonodiológico por falta de profissionais por falta de verba espaço físico tem mas não tem os profissionais e as nossas crianças estão encontrando dificuldade que recebem pouca aula de fonodiologia e a maioria não está tendo porque não tem o profissional na casa de ensino eu gostaria também de saber o senhor é seu Odail obrigada seu Odail Vanessa Cavalcante Vanessa Cavalcante Andréia Costa boa tarde eu ouvi vocês falando sobre a questão da inclusão e de fato é muito bonita a proposta só que quando a gente leva os filhos para dentro da sala de aula que não seja o CEAL a gente encontra dificuldade recentemente o CEAL ofereceu uma reunião com os profissionais e aí a gente chega na escola leva até o profissional uma carta solicitando que ele participe juntamente do CEAL porque eles são leigos gente completamente você chega com a criança com esse aparelho todo mundo olha assim e fala meu Deus o que é isso então assim são pessoas de fato totalmente despreparadas e acha que por exemplo nós estamos aqui em um ambiente com bastante pessoas e está difícil vocês me escutarem com o microfone imagina o meu filho numa sala de aula com 30 crianças eu não tenho acesso ao FM ainda como eu vi vocês falando que está disponível né 40 por mês eu estou no CEAL há 6 anos eu nunca tive acesso ao FM e o meu filho já chegou a experimentar o FM e disse mamãe é legal eu escuto aqui direitinho no meu ouvido então ele é uma criança assim que foi implantada muito cedo e graças ao CEAL a gente sabe que todas as mães aqui é muito grata ao CEAL ele consegue falar normalmente né e a gente vê que tem crianças com mais dificuldade que ele então assim ele tenta se adaptar e até de fato consegue muito aprender na escola acompanha as outras crianças e sobressaia muitas vezes mas aí a gente fica refém dos profissionais que não participam dessas reuniões a gente leva solicita não a escola que a gente inclui não vocês podem trazer a criança a gente matricula tudo direitinho mas na hora de funcionar eles não vão tem alguma coisa que possa fazer para que esse profissional chegue na olha é obrigatório você participar porque a informação né é onde a gente ganha com isso outra coisa referente ao TFD foi falado os pais aqui também já falaram a gente tem muita dificuldade sim gente às vezes eles colocam a gente para ir de ônibus ah mas é muita folga né já está dando TFD ainda tem que escolher não a gente pega um ônibus dorme com o menino dentro de ônibus chega cansado vai fazer o mapeamento lá em Bauru que é o caso do meu filho a criança está nervosa está estressada querem colocar uma coisa no ouvido e já fica aquela situação antes a gente ia de avião agora a gente tem que ir de ônibus e chegam cansados na hora da consulta e aí a gente tem que puxar toda a alimentação estadia e tudo as outras coisas mais e aí a mãe colocou que a gente recebe 93 reais só a hospedagem que eu pago lá fica em torno de 150 reais eu tenho dois anos que não vou que foi outra história que ela colocou e se de fato tem essa essa verba que é destinada para HUB o que vai fazer com as crianças que não foram implantadas aqui né então assim é de se pensar se o governo né pensasse seria mais viável ter alguma coisa aqui funcionando e vou até mais até as peças meu marido até falou eu tenho que disponibilizar um jeito de arrumar essas peças recentemente quebraram as baterias dele e a bateria custa 980 reais cada uma dura dois meses aí ele falou se tivesse alguma coisa aqui em Brasília que a gente pudesse fazer ele já teve vontade a gente só não tem dinheiro para poder abrir alguma coisa aqui para ajudar todas essas crianças entendeu porque ele falou é o jeito eu vou ter que arrumar e outro dia ele de fato cortou sabe e emendou uma bateria aqui para poder funcionar porque a gente não tinha da onde tirar porque quando está terminando de pagar uma já chega o valor da outra e é muito caro e é gancho que é caro tudo muito caro então assim eu deixo para vocês né para os senhores essa situação porque a gente fica refém de tudo isso né sabemos que é direito sabemos que está liberado mas a gente se sente de mãos atadas a gente vê o nosso filho nessas dificuldades e aí a inclusão que se fala muito fica ao aéu né acho que é isso Vanderleide 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 Boa tarde eu tenho mais só pouca coisa para falar sobre o aparelho meu filho ele já é imperativo ele já tem que tomar remédio por conta da imperistividade dele então está com a 15 dias que eu mandei o aparelho dele para a empresa só que o resultado foi 3.500 então assim são códigos que a gente não consegue eu tenho um salário mínimo para manter ele como é que eu consigo manter um aparelho de 3.500 reais não aceita cheque só apenas cartão de crédito e à vista aonde é que a gente vai tirar um cartão um pobre de um salário mínimo vai tirar um cartão de 3.500 reais não existe gente não tem como então assim a lei dá o direito para ele escutar e ao mesmo tempo vocês tiram a lei tira o direito de não escutar que eu não dou curta entendeu eu não dou curta é muito difícil de estar com ele na escola os profissionais sabem do SEAL que é muito difícil dar com ele eu já tive que fazer um exame tudo particular para estar chegando a essa possibilidade para estar ficando melhor o entendimento dele na escola no SEAL mas dentro de 15 dias ele está sem escutar então o remédio não dá solução também porque o remédio ajuda mas se ele escutar ficaria melhor o remédio as duas coisas dão certo mais uma eu tomo providência é o que eu posso fazer mas 3.500 está fora do meu orçamento muito fora do meu orçamento e de várias pessoas aqui que recebem um salário mínimo e nem pode trabalhar porque se a gente trabalha dignamente com uma carteira fechada é cortar do benefício da criança então assim nós pais e mães fica de mãos e pés atados não tem condições de fazer mais nada do que isso além da vida da gente que já é parada você tem outro filho seu outro filho é deixado um pouco de lado para cuidar desse sua casa é deixada de lado para cuidar da criança só que a gente faz o que pode mas o que não pode eu estou esperando ver o que eu posso fazer com familiares minha mãe tudo mora longe eu não tenho parente rico para mim fazer isso pelo menos me dá um cartão de 3.500 que eu poderia botar em 100 por mês talvez eu teria condições de pagar mas fora isso não então estou de mãos atadas sem poder fazer nada pelo meu filho no momento entendeu era só isso que eu queria colocar obrigada Rodrigo 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 Boa tarde a todos queria cumprimentar a todos da mesa para analisar pela iniciativa eu tenho uma realidade muito diferente da maioria das pessoas que vieram aqui hoje eu sou funcionário do Congresso Nacional eu trabalho aqui como consultor legislativo então eu posso trabalhar tarde à noite ficar com a minha filha levar minha filha ao céu de manhã e eu queria dizer para vocês que eu gastei com os aparelhos dela no ano passado 9.500 reais e até para mim é caro entende e eu tenho um plano de saúde agora porque que os planos de saúde não cobrem aparelhos auditivos porque eu paguei do meu bolso paguei do meu bolso porque eu não tenho coragem de tirar 9.500 reais dessas famílias que eu conheço a realidade não tenho coragem de entrar na fila do céu para pegar um aparelho apesar de saber que eu tenho direito porque eu pago imposto como todo mundo nesse país mas eu eu não tenho essa coragem de entrar na fila do céu para pegar um aparelho da minha filha eu prefiro pagar do meu bolso mas eu acho que o certo seria que o plano de saúde pagasse dela como pagou o implante da minha esposa em São Paulo apesar de eu não ter pago mais nada nem mapeamento nem nada nem passagem enfim tudo foi custado por nós mesmo e outra coisa isso aí é um investimento no futuro do país porque a minha esposa foi aluna do CEAL está aqui o Padre José que pode pode falar e hoje ela é arquiteta ela é formada ela tem uma profissão e ela pode trabalhar então o que que o que que a gente quer é não gastar 100 mil reais hoje e ter uma pessoa vivendo da previdência social o resto da vida depois é isso eu acho que não eu acho que o que a gente quer é que que os nossos filhos saiam daqui para serem pessoas produtivas para terem seus planos de saúde para terem seus salários e por isso que eu queria perguntar aqui sobre o aparelho auditivo no plano de saúde e sobre a fonoaudióloga no plano de saúde porque a maioria dos planos de saúde cobre 12 sessões por ano de fonoaudiologia para uma pessoa implantada isso vai em um mês e meio quando não em um mês do ano essas sessões acabam fora o mapeamento que não está coberto mas 12 sessões de fonoaudiologia por ano para uma pessoa com deficiência é assim é impraticável acaba que não cobre nem 10% do que a gente precisa então eu queria perguntar para vocês o que pode ser feito em relação aos planos de saúde para a gente que não precisa estar aqui na fila do SUS e na fila do CEAL porque tem pessoas que precisam muito mais do que nós obrigado agora o último inscrito senhor Augusto Gama boa tarde a todos eu tenho um filho de 10 anos que é deficiente auditivo é implantado está aqui ele é o Arthur e eu gostaria de saber por que que a secretaria de saúde não duplica ou triplica a verba destinada ao CEAL pelo trabalho maravilhoso que é feito pelo Padre José e a instituição pelas nossas crianças e tem tantas crianças que ainda não são atendidas lá por falta de verbo por que que não é cobrado isso do governo do Distrito Federal e do governo federal não é a a utilização do aparelho FM meu filho já utilizou o FM ele tem um entendimento grandioso dentro de sala de aula só que não há custeio uma bateria do aparelho do implante custa mil reais outro dia nós tivemos que comprar uma bateria porque queimou quer dizer é um custo altíssimo eu tenho que levá-lo de dois em dois meses a Ribeirão Preto que ele foi implantado na Universidade de São Paulo no Hospital das Clínicas e é um gasto enorme para a família é um eu tenho um outro filho de 20 anos que é normal a minha mulher tem que se ausentar de casa para poder levá-lo a Ribeirão Preto né e quer dizer é um gasto enorme é uma falta de é um descrédito que eu sinto pelo lado governamental eu acho que o o o 料 deveria ser mais amparado pelo o governo tanto federal quanto distrital né e eu não consigo entender porque tanto desse caso né eu fui a um debate uma vez no dia do surdo entre surdos oralizados como são nossos filhos do céu quanto os surdos não oralizados. E eu não entendi bem a divergência que existe, por que que eles não foram oralizados? Eles não aceitam os oralizados. Quer dizer, eu faço de tudo. Para que meu garoto tenha todas as chances que os normais têm. E é isso que eu desejo. Vera, você começa respondendo? Eu vou iniciar a resposta só das questões mais dirigidas ao Ministério da Saúde. Rapidamente, que tem muita questão aqui para o colega. Sistema FM. Tem razão, a gente colocou, acho que você colocou, uma faixa etária dos 4, se não me engano, a 5, a 17 anos, ok? Na portaria. A gente já está revendo isso, já estamos fazendo relatórios de revisão. Essa foi incluída assim, por que? Tudo que a gente inclui, a gente tem que ter, produzir, a gente tem que verificar todas as evidências clínicas no mundo de que aquilo é essencial para a pessoa. Para apresentar para a Conitec, que é a instância que incorpora coisas no SUS. Os estudos de evidência clínica, só existe em infância e adolescência. Eles são muito escassos na fase adulta. Mas a gente está pegando uma outra via de discussão e vamos apresentar para a Conitec, brevemente, para que o critério não seja idade, mas seja estudantes, certo? Porque, como a gente tem a evidência de que o Sistema FM ajuda muito no processo de educação, a gente vai tentar retirar esse critério e colocar o critério de estudantes, ok? Aí, se ele tiver 25 anos, 30 anos, tá bom? Então, em relação só, assim, olha, eu queria dizer que, assim, de verdade, obrigada pelas colocações, a gente sai daqui muito comovida com todas as situações, mas eu queria dizer uma coisa, assim, a gente precisa, de fato, se dedicar a esse problema que vocês estão se colocando. Porque, para mim, eu me pergunto, por que tantas pessoas estão tendo que despender recursos próprios que elas sequer têm quando você tem isso garantido? Óbvio que tem alguma coisa errada. Óbvio que deve ter muita situação, alguma desorganização no meio do caminho, alguma falha que faz com que as pessoas tenham que despender recurso próprio. Porque, legalmente, toda a organização do sistema é para dar esse direito. A gente vai verificar junto à ANS, Rodrigo, né? A Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, como é que está essa situação? Eu vou mapear e depois eu te respondo. Por quê? Porque a sessão de fone, eu sei que recentemente foi ampliado. Agora, faz pouquíssimo tempo que conseguimos colocar um maior número de sessões de tratamento nos planos de saúde. Vou verificar a situação dos específicos planos. Há planos que cobrem, sim, aparelho auditivo. Eu preciso verificar quais não e porquê e se isso pode ser uma regra geral. A gente tem que falar isso com a Agência Nacional de Saúde, mobilizar para que a gente mapeie e tente melhorar a situação. Outra coisa para terminar é que, assim, claro, a gente tem muito o que fazer, mas, em hipótese alguma, eu acho que, assim, o governo federal, a partir do que a gente convencionou, chamado Plano Viver Sem Limites, eu quero dizer que eu sei que não está bom, eu estou vendo que não está bom e nós não vamos descansar enquanto não melhorar. mas nós temos muito trabalho pela frente. Política pública tem que ser permanente até a gente atingir uma situação melhor. Mas o governo federal tem, sim, está muito sensível a essa agenda e já ampliou muitos recursos para estados e municípios. Hoje nós temos uma política estruturante, nós temos maior transferência de recursos para tirar essas entidades e o serviço do subfinanciamento. Agora, a gente precisa resolver muitas questões na ponta, porque, assim, me dói o coração, não só porque é comovente, mas porque como pode uma pessoa ter que despender 3.500 reais para consertar um aparelho quando isso está dado o que é direito e que o serviço tem que se organizar para isso e que nossos impostos é que sustentam o sistema único de saúde e o direito à saúde do povo brasileiro. Tem alguma coisa muito errada. Então, a gente vai verificar. Eu passo, então, a palavra para o Ronaldo Campos, mas o plano de saúde da Câmara, apenas para responder, se não me falha a memória, era importante verificar, mas ele cobre o aparelho. Ah, não sei nada. O da Câmara cobre... O que a gente precisa é universalizar. Passar a palavra, então, para o Ronaldo Campos, da Secretaria de Saúde, UDF. Eu fiquei com algumas questões difíceis de responder para vocês, mas eu vou tentar dentro do possível e o que compete a mim como um gestor, fazendo parte de uma equipe de gestão local. Eu fiquei extremamente sensibilizado com a fala dessa mãe que o aparelho foi danificado e custa R$ 3.500. Para vocês terem uma ideia, como essa situação é difícil e ela não é tão simples, há um ano atrás, a Sandra... Quem é do CEAL? A Sandra, a Inês, que está ali. Tem pessoas que entram em duas filas e adquiriam aparelho em dois lugares e revendiam o aparelho. Então, a história de regular e estar numa fila é porque tem esses problemas também. A gente que faz a gestão do dinheiro, a gente também encontra dessas dificuldades. Então, a gente trabalha com várias dificuldades também. Então, uma vez que a pessoa perde o aparelho, ele tem que fazer... A instituição a qual ela está vai reavaliar e vai fornecer de novo o aparelho para ele. Agora, o próprio Ministério também solicita algumas justificativas, porque, por exemplo, aparece o nome do usuário em fevereiro. Em outubro, ele está de novo naquela folha. É difícil a gente sensibilizar, mas a gente tem que explicar. E o governo cobre essas explicações de nós. Por que você está pagando duas vezes o mesmo equipamento no mesmo ano para o mesmo usuário? Então, tem essas questões também envolvidas. Mas a gente tem como sensibilizar com essa mãe e vamos trabalhar para solucionar essa questão. A questão do Rodrigo já foi respondida. Achei estranhomente pertinente. Parabéns pela sua fala, Rodrigo. A questão das sessões de fonoterapia pelos planos de saúde, que é fundamental para a reabilitação. Realmente, ela tem uma restrição. Mas também tem restrição para consulta médica. Não sei se vocês sabem. Duas consultas por mês. Então, existe restrição para número de consulta também. Em relação ao FM adulto, já foi respondido. Sobre a educação inclusiva, nós não podemos manifestar, porque isso é uma competência da Secretaria de Educação. Então, nós da Secretaria de Saúde não temos como responder absolutamente nada. E outra questão sobre o FM é que nem todo mundo pode ser usuário de FM. Isso é importante as pessoas saberem. O sistema FM faz-se teste. Não é porque a criança é surda, porque ela usa implante coclear ou porque ela usa aparelho, ela se beneficia do sistema FM. E nem todos os usuários do CEAL ou do HUB ou de qualquer outra entidade é candidata absoluta. Ela é candidata ao teste. Mas ela não necessariamente vai ser usuária do sistema FM. Às vezes, ela não vai ser beneficiada. Existem testes para isso. As crianças que forem beneficiadas, de fato, elas vão ser selecionadas. A fala do senhor... Vanderlei? Seu Odair. Desculpa, seu Odair. O repasse atrasado que houve, nós ficamos devendo por questões políticas, outras, né, de conhecimento público, ele já foi solucionado. ele já foi pago todos os pagamentos anteriores retroativo. Então, hoje, o GDF não tem dívida com o CEAL. Há até o conhecimento que nós temos. A última vez que eu conversei com a Sandra, que é a pessoa que eu mais faço contato dentro da Secretaria, nós não tínhamos dívida com eles. A questão de ampliar o serviço do CEAL, existe uma política que é o seguinte. O CEAL, ele não é responsável pela saúde pública do Distrito Federal. Ele é um parceiro do GDF na saúde pública. O próprio GDF, ele está trabalhando aqui na pessoa, para expandir na pessoa da doutora Vera, os serviços para outras entidades. Até por causa de locomoção, facilitar a vida de quem mora em Planaltina, Ceilândia. É um centro de excelência, mas ele não é a única unidade. Nós somos parceiros e nós, do ponto de vista gerencial, nós não podemos concentrar toda a atividade em um único órgão. Quando foi realizado esse novo contrato, ele foi eleito por inedibilidade, quer dizer, que não existia concorrente, ele não foi para a licitação pública. A gente teve que ir para em audiência no Conselho de Saúde, fomos para o Ministério Público várias vezes, porque você pegar uma empresa e falar que essa empresa você vai contratar o governo, você tem que ter explicação muito sentimentada porque os órgãos de cobrança vão vir em cima de nós. Então, assim, a gente sabe de toda a boa vontade de todos os parceiros, mas também temos um lado jurídico que nós não podemos concentrar tudo no mesmo órgão. Há pouco tempo atrás, eu era o executor, eu fiz o projeto, e atraso. Nem isso eu posso mais. Dentro dessa cadeia tem que ter várias pessoas envolvidas. Se você faz o projeto, você não pode ser mais o executor. Se você é o executor, não é você mais que lida na ponta com a unidade. Isso é uma determinação do ministro. Legal, eu não me lembro mais de qual... dos órgãos de controle. Então, tem algumas coisas que fogem ao nosso controle. e isso eu acho que é bom também para o andamento da sociedade, de alguma forma. Eu acho que eu respondi todas as questões presentes. Muito obrigado. eu passo para a representante dos pais, das mães, da Mara Rui. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o senhor Ronaldo. Em um momento, ele disse assim, que existe 140 mil reais para manutenção dos aparelhos. Essa verba já foi? Vai ser repassada para o SEAL? se, quando prestasse o serviço, ele vai ser repassado. O dinheiro de custeio vai ser repassado. O de custeio. E são duas verbas diferentes. Existe uma verba que é mensal, que é de 140 mil, que é de custeio. Esse vai ser repassado e só pode repassar, provavelmente, da data. porque o contrato foi assinado no dia 15. Então, a verba... 15 de setembro. 15 de setembro. Então, a partir dessa data vai ser repassado. Anteriormente, eu acho que não. Os órgãos de controle não vão permitir. Sim. Outra coisa que o senhor disse aqui, que... existe... Vocês vão dar três aparelhos que custam quase 100 mil reais, que cada um custa 36 mil. Nós vamos dar, não. Não é assim. A secretaria, ela fornece... Ela vai fornecer. Porque é um direito, né? Porque senão fica aparecendo... Tá, então, sim. E deixa eu perguntar em relação a isso para o senhor. E essas pessoas aqui que estão sem... Ela que está sem o aparelho, 3.500. Tem uma aqui que é outra marca, 4 mil reais. Aí, aparelho auditivo, né? É o implante... Elas são implantadas. São crianças... É o auditivo ou é o implante? É o implante coclear, processador. Então, é... Então, é parte do equipamento. Isso. Parte do equipamento. Não é toda a arte externa. Sim. Mas elas não podem... O que elas poderiam fazer para conseguir... Olha, o Ministério Público, que é o parceiro de vocês, a qual vocês recorrem muito, a gente tem a orientação deles no seguinte, que existe uma parte que ela é para ser custeada pela instituição. Olha, tudo bem. Que é no caso, o CEAL. Existe uma pasta de dinheiro que é repassada para o CEAL, a partir de agora, que faz parte da manutenção. Então, essa verba vai ser repassada ainda. Vai ser repassada. Vai ser repassada. Ela não foi repassada, porque ela foi assinada agora. Quando a pessoa perde o equipamento inteiro, faz o boletim de ocorrência, aí a gente faz um processo licitatório de compra, porque tem que fazer um processo licitatório. Esse processo demora, o trâmite dele vai demorar no mínimo uns sete, oito meses. Não tem como durar o mínimo. E a criança? Os órgãos controladores exigem que eu tenha três orçamentos de três empresas. Se a sua empresa, se o seu aparelho é só uma única empresa... É uma lousa. Os implantes colocados, são uma única empresa. Eu sei, mas tem três empresas, né? Então, assim, se você tem só um, eu tenho que ter várias justificativas legais para eu poder comprar esse aparelho. Eu, sozinho, não posso comprar. Mas a senhora pode ter algum tipo de aparelho? É, senhor Ronaldo, não existe mais nenhuma empresa. Os aparelhos, por exemplo, o meu é a Harmony. O dela é a Harmony. O seu é o quê? A minha empresa é cópia. Cópia. Então, são dois, diferentes. Diferentes, mas cada aí só tem uma empresa. Só que, por os órgãos públicos, quando você faz um processo licitatório, você tem que ter três orçamentos de empresas diferentes. Mas, Luiz, Ronaldo, deixa eu contribuir aqui um instantinho, gente. Quando existe só um fornecedor, é inexigível a licitação. Porque você tem um fornecedor único. E depois... Depois, com todo o respeito aqui que eu tenho a você, um procedimento licitatório, ele demora, se você for bem demorado, três meses. Então, se você for... Se for ágil, você tem um período da publicação, um período de trâmite legal e dá para fazer um procedimento licitatório bem feito com um mês e meio. Vou voltar. Ela cumprimentou... A deputada falou muito bem. Só que ela... Vocês mesmos disseram que existem duas marcas. Não. Mas cada criança... Perfeito. Mas cada criança... Com licença. Ó, eu sei disso, gente. É isso que eu quero explicar. A cópia. Se você perde o equipamento da cópia, os órgãos controlados... Eu sei que vai ser cópia. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Só que os órgãos controladores, os técnicos, eles precisam de três orçamentos. Independe. Independe da marca. Vocês entenderam? Mas não faz sentido fazer três orçamentos. Mas isso não sou eu quem faço. Não sou eu quem faço. Não é você quem faz. Não é você. Só um minutinho. Para a gente objetivar aqui, senão vai virar tumulto. Deixa eu terminar. Bom, eu... A única coisa que... A última pergunta que eu tenho, todos os assuntos que foram discutidos aqui nessa audiência, eu queria perguntar... Minha última pergunta é prazo. Seu Ronaldo... Para... Para... Para tudo o que foi discutido aqui... Não, o do contrato já está vigente. Não. Então, o sistema FM, os pacientes onde eu sei, já estão sendo selecionados. Os aparelhos auditivos, eles continuam sendo distribuídos. A parte educacional, nós não temos como manifestar, porque não é da nossa competência. Os processos de aquisição, eles continuam obedecendo as normas vigentes. Infelizmente, só podem ser mudadas quando elas forem mudadas. Eu não tenho competência de mudar lei. Então, os órgãos controladores são assim que funcionam. Então, quando se perde o equipamento, a gente vai repor, tem interesse em repor, mas demora-se esse trâmite. Se existe alguma lei que ampare, que você vai poder comprar sem isso, nós não conhecemos essa lei. Para essa pergunta, igual a resposta que vocês anseiam, eu não posso dar. Eu não posso dar. Sr. Ronaldo, o senhor não pode, pelo menos, sabe, conversar e, sabe, a gente marcar-se com o senhor, tá? Ok. Como eu disse, a gente tem interesse em ajudar todo mundo. Mas existem coisas, por exemplo, existe uma fila e nós temos que ter a autonomia de uma autoridade superior de passar ela na frente de outra criança. porque atrás dessa criança existem outras crianças. Então, eu não posso escolher ela em detrimento de uma que está entrando. A gente pode conversar, ver o que a gente pode ajudar. Mas, desde que nós entramos nessa gestão, e todo mundo é testemunha, eu acho, a gente está sendo extremamente correto, obedecendo uma fila, todos os usuários que estão estão recebendo os equipamentos e estão prestando o serviço dentro do melhor possível. Agora, as exceções, a gente trata particularmente. Não tem como, diante de uma discussão ampla dessa, discutir isso em um caso que é uma exceção. Marcar com ela uma reunião, né, a sós, particular com ela, para ver essa questão dela. Tudo bem, as sugestões serão anotadas, mas vamos usar, você acabou, Mara? Concluiu? Então, eu pedi a Mara para concluir e depois vamos passar para os outros dois expositores para a gente fazer os encaminhamentos. Eu queria agradecer a presença dos pais, né, queria agradecer a presença da mesa e eu quero finalizar dizendo uma coisa importante. Foi colocado aqui na mesa que o Brasil está passando, né, por crise. eu quero dizer uma coisa, a crise que o Brasil está passando não é culpa minha, nem de vocês e nem dos filhos de vocês. A crise, a crise que o Brasil está passando são culpa dos governantes desse país. Não é nossa. Obrigada. Seu Padre Gilcepson não quer fazer considerações finais, passa a palavra. O Ederson quer fazer alguma consideração? Bom, apenas colocar a disposição para os encaminhamentos que vierem a partir daqui, como eu já tinha falado no que diz respeito à relação com a educação, com o Ministério da Educação, colocar à disposição para o CEAL para que a gente consiga fazer esse diálogo, para que nós da Secretaria de Direitos Humanos sejam uma ponte para favorecer esse diálogo junto ao Ministério da Educação e a continuidade dessa discussão no âmbito da Secretaria de Saúde para que não apenas os casos específicos porque nós não estamos falando apenas de exceções, nós estamos falando de um problema geral que nós precisamos dar solução a eles. A gente também se coloca à disposição para que na continuidade tanto aqui dos encaminhamentos quanto outras ações e atividades que a gente possa tomar, a gente consiga auxiliar o CEAL no processo de solução dessa problemática como um todo. E no mais, agradecer pela participação de um momento importante como esse. Agradeço mais uma vez a Dada Erika Koukai, agradeço mais uma vez a Vera pelo seu carinho para conosco, agradeço mais uma vez também toda a pessoa que está aqui conosco e nos acolheu aqui neste ambiente. O CEAL somos nós, vamos juntos lutar pelos direitos das nossas crianças, fiquemos juntos, juntos, conseguiremos alguma coisa a mais. Conseguiremos muito, conseguimos muito até agora, mas é um pouquinho, né? Tem muita coisa ainda que nos espera. Eles merecem muito mais, merecem o nosso esforço, merecem a nossa determinação, merecem o nosso suor, merecem que estejamos juntos nisso, a nossa força é estarmos juntos, sozinhos não damos conta, cada um de nós sente que sozinhos não resolvemos nada, mas quando estamos juntos, sentimos que tem alguém conosco que nos une e nos dá a força para movimentar o mundo inteiro, é a força de alguém que nos diz onde dois ou três estiverem juntos, nós temos a força dele que nos une e a força dele arrebenta os montes, arrebenta os diques, arrebenta tudo, então eles que fizeram bagunça hoje, né? Mas eu estava pensando, desculpa, então, quando o padre reza a missa, e tem muitas crianças que faz bagunça, eu fico feliz, porque família, né? Família tem criança que bagunça, família que visita família sem criança é pobre, família que visita família com criança é gostoso, um pula aqui, outro pula lá, uma grita aqui, outra grita lá, é vida, aqui tem família, tem crianças aqui que bagunçam, apertam aqui, é isso mesmo, juntos somamos a grande família do Ceau, unidos lutamos, tem alguns que dizem, ah, minha filha já cresceu, mas está lutando para que ela também tenha o FM que está na faculdade, tem outros aqui que são pequenos que pensam longe, quando crescer, oh, eu quero, juntos, ninguém tem que pensar só em si, todo mundo pensando em todos, chegaremos lá, obrigado por estarem juntos. bom, eu queria também agradecer a presença de todas e todos vocês, eu digo que nós tivemos uma discussão muito rica na tarde de hoje, e esse é apenas mais um passo na luta para que todas e todos possam ver atendidas as suas reivindicações, nós temos uma caminhada e essa caminhada ela tem avançado, quando nós tivemos este ano a primeira vez no CEAL, nós estávamos com o convênio atrasado vários meses e foi a ida da direção do CEAL com os representantes dos pais à Secretaria de Saúde e depois a ida do Secretário de Saúde ao CEAL que fez com que se pagasse as parcelas que estão atrasadas, resolvemos todos os problemas não, não porque nós temos outros problemas para serem enfrentados, um deles diz respeito a diminuição do prazo para que o Estado possa fornecer os aparelhos e também fornecer as condições para os aparelhos funcionarem, nós não podemos ter as lágrimas de uma mãe que diz que não tem 3.500 reais para que seu filho possa escutar, o que significa a possibilidade de escutar, a possibilidade de escutar ela não pode ser impedida porque ela não pode ser precificada, o Estado tem que arcar com todos os recursos necessários para que esses meninos e meninas possam ter o direito de escutar, por isso nós não podemos dizer meu filho não está escutando porque eu não tenho 3.500 reais essas lágrimas nós não podemos permitir que elas continuem acontecendo porque elas ferem a própria democracia e a nossa constituição que fala que saúde é um dever do Estado e um direito das pessoas por isso penso eu que nós deveríamos tirar aqui alguns encaminhamentos o primeiro deles é que esta comissão deveria como fruto dessa audiência eu deputada Marcivânia fazermos um projeto para indicar ao governo ao governo federal que o FM não tenha mais o limite etário mas que tenhamos a condição da pessoa que vai se beneficiar com o FM de estar estudando independente de que idade ela tenha até porque quem disse que a gente só estuda até os 17 anos nós temos que nós precisamos estudar a vida inteira então portanto estudando há que se assegurar que esta condição possibilite ter o direito ao ao FM então portanto como isso é de iniciativa do poder executivo e não do poder legislativo nós podemos fazer um projeto para indicar ao executivo e aí a gente se soma a discussão que já está sendo desenvolvida pelo próprio Ministério da Saúde o segundo aspecto é que nós o Rodrigo traz uma discussão que é importante nós temos que assegurar que os planos de saúde eles arquem com todos os aparelhos e que eles não tem essa limitação no número de consultas de fonaudiologia porque nós sabemos que dependendo do caso e caso a caso o número de consultas ele não pode ser prefixado porque senão você está dizendo que há uma norma que ela vale mais do que a pessoa nenhuma norma é maior do que qualquer pessoa do nosso planeta terra então portanto nós podemos fazer um projeto eu deputada Massimânia para que você obrigue os planos de saúde a estarem arcando com essas despesas o terceiro aspecto e aí sugere a deputada Massimânia que seja feita uma reunião com o Tribunal de Contas do Distrito Federal o Ministério Público a instituição a representação dos pais e o governo do Distrito Federal para que nós possamos acelerar a tramitação dos processos licitatórios não tem sentido a burocracia do Estado tirar a capacidade de escutar tirar a capacidade de meninos e meninas de poderem escutar a voz do outro em função de uma burocracia a burocracia se é sete meses seis meses três meses quatro meses eu diria quem 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 está no SEAL e quem está com essa disposição e essa coragem tem muita pressa muita pressa eu gostaria que os secretários os secretários e os representantes do governo ficassem pelo menos uma semana sem escutar nada pelo menos uma semana sem escutar nada para saber o que representam esses sete meses que parece uma coisa normal é apenas sete meses é apenas seis meses então portanto nós vamos sugerir representante doutor Ronaldo que nós que a secretaria possa organizar o que nós possamos convidar ou então a secretaria de direitos humanos se a secretaria de direitos humanos pudesse fazer isso ou seja secretaria de direitos humanos convida para uma reunião ministério público do distrito federal o ministério público do DF a promotoria de pessoas com deficiência convida a secretaria e o ministério da saúde convida o SEAL e convida os representantes dos pais tribunal de conta tribunal de contas ministério público do distrito federal secretaria de saúde ministério da saúde a instituição e a representação dos pais e mães convidadas pela secretaria de direitos humanos para que nós sentemos e para que nós possamos resolver resolver quebrou sabe por que? quebrou o aparelho eu fico pensando porque que tem tanta gente que as pessoas dizem tem que provar a inocência mas o pai e o menino que perde um aparelho é como se ele pudesse estar fraudando os recursos públicos ao buscar um outro aparelho e aí você parte do pressuposto que a fala dele não é uma fala honesta que ele está fraudando olha quem é que não sabe o que é que é a dedicação dos pais e das mães que pegam os meninos e vai levando os meninos e vai levando e vai levando e vai levando e abrem mão muitas vezes das suas próprias vidas em defesa da vida dos seus filhos e filhas e aí essas pessoas não podem ser penalizadas porque alguém vai dizer que pode estar havendo alguma fraude porque alguém pode estar querendo dois aparelhos ou três aparelhos então portanto nós nós sugerimos eu e deputada Marci Vânia que o ministério que a secretaria de direitos humanos da presidência da república que coordena o programa viver sem limites possa chamar e gostaria de perguntar ao doutor Wenderson se a gente pode contar com a secretaria pode contar com a secretaria para chamar esses atores sentar e discutir a resolução dos problemas que estão acontecendo da demora para que as pessoas tenham acesso aos aparelhos e por fim com esses encaminhamentos a gente fazer o projeto de lei para os planos de saúde arcarem com essas despesas segundo encaminhar para o poder executivo a indicação do FM não ser por limite etário mas considerar apenas a condição de estudante terceiro proposta da deputada Massivânia que nós possamos juntar tribunal de contas ministério público esses organismos todos possamos sentar e possamos dizer que nós não podemos esperar seis meses quatro meses cinco meses enfim para termos acesso a um aparelho até porque os meninos quando tem acesso ao aparelho depois é óbvio porque ser humano é assim nós somos seres querentes a gente sempre tem querer e é o querer que faz com que a gente seja ser humano ou seja os meninos que escutam eles querem continuar escutando então portanto que nós possamos fazer e aí a Secretaria de Direitos Humanos se compromete nesse sentido de organizarmos essa reunião e ver quais são as condições que a gente pode pactuar estabelecer acordar para que nós possamos enfim está tendo acesso a esse a esse a esse direito dos nossos meninos e meninas e eu vou encerrar apenas fazendo uma homenagem a todos a todos a todos aqueles que educam não apenas o que tem a função de professor mas aos pais as mães ao ao padre Giuseppe que é cidadão honorário de Brasília porque Brasília já reconheceu a sua importância para essa cidade e eu soube que vai embora mas eu não sei se vai mas por enquanto está ficando e por enquanto a gente está gostando de que ele esteja ficando aqui no Distrito Federal mas eu vou mas eu vou encerrar com Paulo Freire e passo a palavra para a deputada Marcivânia que diz o seguinte alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do processo da busca e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura fora da boniteza e fora da alegria a todos pais e mães a todos educadores e educadoras eu diria ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura fora da boniteza e da alegria vocês constroem todos os dias a boniteza e a alegria da vida por isso as nossas mais profundas homenagens e a certeza que vocês vão dizer e dizem todos os dias vale a pena vale a pena vale a pena a dedicação mas mais do que isso vale a pena a união para que vocês possam conquistar aquilo que está sendo negado e que vocês têm direito a consciência dos nossos direitos ela transforma as nossas vidas e transforma a vida da nossa sociedade um abraço apertado e vocês saibam que podem contar com esta comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência para que nós possamos construir uma sociedade mais justa mais igualitária com mais boniteza como diz Paulo Freire que é o que vocês fazem todos os dias um abraço e um beijo no coração de vocês eu queria passar a palavra para o senhor Ronaldo Campos para fazer as suas considerações finais não mais Vera já também já concluiu fazer alguns agradecimentos aqui ao senhor Isaías Leão do departamento da inclusão social do ICP Brasil Inês Serra assistente social do CEAL equipe técnica médicos profissionais enfermeiros advogados assistentes sociais e fonoaudiólogos e outros que estão aqui presentes agradecer aos pais e mães que vieram aqui agradecer as crianças que alegraram a nossa reunião a reunião da nossa comissão e a voz de vocês não vai ficar por aqui viu as lágrimas da mãe deixa eu lembrar o nome Val me marcou tanto que Vanderleide eu espero que essa reunião Vanderleide ela tenha uma consequência positiva para todas essas crianças que estão aqui dependendo do trabalho do secretário de saúde dependendo também desse olhar carinhoso do Ministério da Saúde do acompanhamento do Ministério da Saúde para que esses problemas sejam resolvidos e a luta é essa gente a nossa vida é feita de lutas e que bom que vocês estão dispostos a lutar a continuar lutando a nossa sugestão é para que essa reunião aconteça o quanto antes tá Ederson para que a gente possa ter fruto dessa comissão que tem feito um trabalho extraordinário pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência para que essas audiências públicas elas tenham consequência e resolvendo ou amenizando os problemas que são discutidos aqui por essa comissão então muito obrigada a vocês que Deus continue nos abençoando com muita saúde e paz e o resto a gente está correndo atrás então boa semana para todos no mais estamos encerrando a audiência e estamos sempre sempre à disposição de todos vocês a a a a que